O Parlamento Nacional Timor-Leste, o vice-presidente do Parlamento, Maria Anzelina Sarmento, já está sentindo solidariedade e é uma fuga uma semana. Representante povo, se bancada pelo PNH, já loram o alvo no novembro de Nangoto, partido LND, sucesso manancadeira, maioria em parlamento, o porcento, o aluno recintou, mas bem militar, muito com o Partido Unido Solidariedade no Desenvolvimento, que a UESDP considera moço fraude eleitoral. Mas que a Comissão Nacional de Eleição do Mianmar rezeita a acusação. Mas a eleição, a regime de ditadura militar do Mianmar, foi ter um processo, e a semana que a gente detém a liderança civil, também acusa a Comissão de Eleição Nacional do Mianmar, na com o fraude. Eu quero solidarizar o Mianmar, o povo do Mianmar, mas agora a situação é lamentável, mas a democracia é o progresso. Ele viu, militar, detém, então, fila-fale, a liderança democrática, o partido da NAB retém votos maioria, Aung San Suu Kyi, e nem agora detém, e a maioria, o mundo toma, o ser a solidariedade, o ser a gesto de solidariedade, para o líder Aung San Suu Kyi, a tobele, a coragem, a soro, a dificuldade também. E o Timor-Leste, mais que a cidade que saem membro ASEAN, mas tem uma perspectiva de direitos humanos. O Timor-Leste, o que é o parlamento ASEAN para os direitos humanos, a minha cara que solidariza o Sira. E o mundo toma, agora, for a pressão do Mianmar, a Sira Bele, que se claliza, a rala livre, a senhora Aung San Suu Kyi, onde a minha membro se toma, a Sira Bele, que foi o parlamento, também, que foi de dar a minha eleição, que se 476 assentos, cadeiras e o parlamento, que é uma sira de lower house ou upper house, nem Aung San Suu Kyi, e a minha partida, retém 396. Golpe militar, além de detém Aung San Suu Kyi, no dar líder partido Liga Nacional para a Democracia KLND, nebekar ucun e a Mianmar, militar Sira Mós, em segunda-feira da derne, captura a atual presidente Mianmar, Wyn Min. Além de militar Sira Mós, ralo emboscada, no detém o ministro Balan, e a sira minha residência. Comandante militar Mianmar, general Min Aung Lai, Hatteten, captura a samba líder Neng Ruané, a tu protese na cumprir a Constituição, no raneça a resposta ida por resultado, eleição geral, tambo desconfia, moço irregularidade. Celestina Teles, Elugayo, Diamén.